Quando você pensava em tocar, nós já dávamos baile, mané. Por isso, fica quietinho, sarapa. Não adianta pedir ou apelar pra tocar. Abra os ouvidos e aprenda com quem faz. E se chover, foda-se. Você é feito de açúcar, mané. Ai, me dá manda em vinha. Ai, me dá manda em vinha. Vamos nessa, rapaziadinha. Esse é o podcast 008 do Barão da Arábia Saudita, valeu? Cozinhar lá pra frente. Levando pra rapaziada que eu perdi meu Twitter. Valeu, fiz outro. Arroba DJJR da MG2. Adiciona lá, cara, tô boladão. Aquelas crocâncias, mas fazer o quê? Ah, fazer de rico. Então, como sempre, pouco papo e muita música, valeu? Vamos curtir esse ritmozinho do podcast 008. Vambora. Vem piranha pra Arábia, vem piranha. Vem piranha. Vem piranha pra Arábia, vem piranha. Vem piranha pra Arábia, vem piranha. Vem dar pros arabianos. Vem novinha, vem novinha. Vem dar pros arabianos. Tem, 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 tem o menete. Ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem de quatro. E ano, vem piranha pra Arábia. Vem piranha pra Arábia. Não fode show, toca na boca elas falam que não machuou É fuder, é fuder É foder, é foder Todo domingão é poteiro da Arábia Ela vem dos alemão, se envolver com os caras Ela vem dos alemão, se envolver com os caras Ela encosta, ela sarra, ela encosta, ela sarra Vai que dá pro novinholinha de frente da Arábia Ela encosta, ela sarra, ela encosta, ela sarra Vai que dá pro robôinha de frente da Arábia Ó o ritmozinho gostoso É foder, é foder Vem fudendo de quatro com os arábia, mulher vem fudir Ai caralho vai tomando só na xerra É foder, é foder É foder, é foder É foder, é foder É foder, é foder Tá tirando foto não né, pirata porra É foder, é foder 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 É foder É foder, é foder É foder É foder É foder É foder É foder, é foder É foder É foder É foder É foder Apertei um baseado aqui na Arábia, joguei fumaça pro alto pra tranqüilo, Elas que eu fudeu na onda são tudo safado, pode ficar tranquilinha que tu vai, hoje aqui na Arábia, Elas vieram na pista pra foder na favela, vai, pera, sentando, hoje tu se acaba, bem que os cria te quebra. Desce, sobe, vem jogando, vem jogando na ponta. Desce, sobe, vem jogando, vem jogando na ponta da pico. Essa aqui também é foda, não tem jeito, essa aqui eu botei pra foder, vambora. Tu não conhece a tropa da Arábia, hoje mulher você vai se mover, vai chegar de madrugada só sai quando amanhecer. Tu não conhece a tropa do Novin, hoje mulher você vai se mover, vai chegar de madrugada só sai quando amanhecer. Já tá aí que eu tomei você, ele vai botar, ele vai foder, ele vai botar, ele vai foder. Tocca tudo na xereca, taca, 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 taca. Tocca, taca, 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 t Soca, 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 soca. Vai logo parceiro MC Rómers, esse santo aqui também tá foda, vambora. Paralho, JR! Lança aquele Hit marabiano que você tá ligado. JR que lançou e a Arábia representa. O moleque aqui do baile lançou pra as putafoguentas, As feias mamas, as bonitas sentas. Senta, 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 senta. Tá senta, 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 as feia mama bonita, senta Senta, 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 as feia mama bonita, senta Senta, senta, as feia mama bonita, senta Senta, senta, senta Veio lá dos alemão, cheio de fogo na xereca Senta pros cria da boca, que os cara te arrebenta As feia mama bonita, senta Senta, 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 as feia mama bonita, senta Senta, senta, as feia mama bonita, senta Senta, senta, senta As feias mamas bonitas senta Senta, senta, senta As feias mamas bonitas senta V palavra do訂閱 Vambora! Vambora vambora! Vamo voltar pro ritme mais acelerado! ?Vamo acelerar o ritme? ?Vambora, vambora! ?Vambora novin! ?Vai! 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 ?Vai? 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 ?Vai! ?Vai! ?Vai? ?Vai? ?Vai! ?Vai! ?Vai? 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 Na plural de hoje de dizer Me mamãe, 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 me mamãe Depois que fica de quatro tu vai ver piroca entrar Vou botar nota shereca, vou botar nota shereca Vai tomando, vai tomando, só mexer relegar Vou botar nota shereca, vou botar nota shereca Tomado do Robô Tô botando lá, pra querer bola com os quatro Luiz Estarou na cueira da puta Toma do robô Os moleques são safado Na cama eles representam Vem novinho Me arrebenta Me arrebenta, vem no vinho, me arrebenta Vem no vinho, me arrebenta, me arrebenta Mas ela gosta de sucesso e fode com satisfação JR tá tocando e te enche de tesão Tá com xerecão, do piro dos cafetão Ela tá com xerecão, do piro dos cafetão Mas ela tá com xerecão, do piro dos cafetão Bota nela, bota nela, bota nela Bota tudo dentro dela, bota tudo dentro dela Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Bota na shorta, bota na shorta, bota na shorta Vem no vinho, me arrebenta, me arrebenta Vem no vinho, me arrebenta, me arrebenta Os moleques são safados, na cama eles representam Vem, novinho, me arrebenta, me arrebenta Mas ela gosta de sucesso e foge com satisfação JR tá tocando e te enche o chuteza Vem, novinho, me arrebenta, me arrebenta Só ligadinha né tch輱 Vira a cara na boca elas falam que não vai authorities E os diferentes não podem ficar bem desigualados. Ai, caralho, ai, caralho Valeu, meu parceiro, dois cê, teu dia engraçado, tamo junto, vambora DJJR Vamos botar o pau pra quebrar, molecão? Que ele pique O menino aqui da Arábia, se amarra na putaria O DJJR, se amarra na putaria Se amarra essa palavra, essa foda Tudo que gosta de uma putaria é gostosa aqui na Vale da Arábia Desce que a xereca é no chão Sabe que o gala é suadinha Desce que a xereca é no chão Sabe que o gala é suadinha Desce que a xereca é no chão Sabe que o gala é suadinha Desce que a xereca é no chão Sabe que o gala é suadinha E depois disso, tu vai sentar na pica E depois disso, tu vai sentar na pica Desce que a xereca é no chão Sabe que o gala é suadinha Que ela abrotou aqui na Arábia Um, dois pergolinha Um, dois pergolinha Desce que a xereca é no chão Sabe que o gala é suadinha Desce que a xereca é no chão Sabe que o gala é suadinha Desce que a xereca é no chão Desce que a xereca é no chão Vai descendo! Popa da Arábia Popa da Arábia Que pussie o JR veio de novo I wanna fuck pussie o RD veio de novo E eu falo pra você tu curte o fuck português Agora vai ver inglês Fuck 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 baby Fuck fuck baby Fuck 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 baby Vem certo ou vem certo ou vem Fuck baby Falando em inglês não é português tu não se ilude Falando em inglês não é português tu não se ilude Tá? Pussie ele me fuck you Pussie posie ele me Me硬定 e pusie Fuck 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 baby Fuck fuck baby É de cima do menor Vai ser torna na piroca torta Vai ser do menor É de cima do menor Senta na pica torto Senta na pica torta Senta na pica torta Senta na pica torta Vai sentar no pava Vai sentar no pava Vai sentar no pava Propa da Arábia Propa da Arábia Vai onda Vai onda Essa é foda Não tem jeito essa é foda vem Ei o pobo ali da Arábia Procura de putaria Hoje quem te come é a tropa da orgeia Hoje quem te come é a tropa da orgeia Hoje vai novinha Arrebenta essa novinha Vai robô Arrebenta essa novinha Arrebenta essa novinha Vai robô Arrebenta essa novinha Arrebenta essa novinha Vai bota novinha de quatro em sua canela Arrebenta essa novinha Vai novinha Vai novinha Arrebenta essa novinha Vai robô Arrebenta essa novinha Vai novinha Arrebenta essa novinha Arrebenta essa novinha, vai roubou, vai roubou, arrebenta essa novinha Ai caralho os arabianos ta arrebentando elas, então vambora, vambora Até dia em zero, tava bebê, esse party quer se envolver, observei Ano passado eu traquei, um balde de água e preservei, um balde de água e preservei Acabou a água, toma baio de leite, oi acabou a Etiquete, toma baio de leite, acabou a água, toma baio de leite Com muita brutalidade eu vou te botar pra mamar, chupa essa porra filha da puta Vai chupando, vai chupando, a cabeça dela cu não vai chupando Chupa essa porra filha da puta Chupa essa porra filha da puta Imagina que é morango ou então imagina a roupa Chupa essa porra filha da puta As gardener dos maus Mostra a garganta confura Chupa essa porra filha da puta Imagina que é morango ou então imagina a roupa Lady Cat, toma barro de leu Lady Cat, toma barro de leu O Unidicad toma banha o dinheiro Caralho valeu parceira MC da Broly Essa aqui também tá fora Todo domingão tem bala da Arábia Saudita E todo domingão tem revoada Então vambora, vambora Bá safada Bá safada Bá safada Bá safada Elas querem se mover com os amigos da Arábia Elas querem ficar à vontade com os bachas da Arábia Bá safada Bá safada Então vai jogar essa Porque hoje é revoada Bá safada Bá safada Então vai jogar essa O que é isso? Hoje é reforma na Rádio Saudinho, então vem chegando, vamos embora, vem! Vem, deixa na minha dançar! Toca nele, soca nele, joga só na cara dele Foca, soca, soca a dinha Dá pra você dar das compras Vai, 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 tchau! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai safado Vai safado Vai safado Vai safado Vai safado Vai safado Valeu parceiro MCR Costa Essa aqui também ta foda Quer viver adrenalina O perigo com prazer Se os amigos mandar, ela tem que obedecer Se o novinho mandar, ela tem que obedecer Se a putaria tu quer Putaria tu vai ter No cantinho da xerequinha Ela ta tua cv A espadinha A espadinha no chão A espadinha no chão A espadinha no chão A espadinha no chão No cantinho da xerequinha A tátua cv No cantinho da xerequinha Ela ta tua cv Não cantinho da xarequinha, apela tá tu ou cê vinha Toma pica xarequinha Tá tirando foto não né, filha da foda Ai caralho, só arritmin de maluco, então vambora Valeu meu parceiro, negritinha, essa tá fora, viário, vambora Essa aqui tá maluco, tá bagulho todo Vamo voltar pro C30, tá devagarzinho de novo, vambora, vem Arábia Saudita Arábia Saudita Arábia Saudita, esse é o balê da mangueirinha O Skank da Arábia, tá me dando ventania O Skank da Arábia, tá me dando ventania J.R. que lançou no beat do C30 J.R. que lançou no beat do C30 Ela é bola, vai jogando, ainda faz stories, hein Ela é bola, vai jogando, ainda faz stories, hein Que a Arábia tá, o mundo é o robô e o novin Que a Arábia tá, o mundo é o robô e o novin Bota na minha xeréca Bota na minha xeréca Bota na minha xeréca Descendo, aquecendo, aquecendo e descendo Descendo, aquecendo, aquecendo e descendo Vou, vou sentar e vou quicar pra você Vou sentar e vou quicar pra você Minha bunda tem vida própria e olha o que eu vou fazer Vou sentar e vou quicar pra você Os novinhos da Arábia E vou quicar pra você Passando a buceta e o J.R. espregando meiota Eu vou passando a buceta e o C.P. espregando meiota Eu vou passando a buceta e o Moreno espregando meiota Eu vou passando a buceta e o manozinho Espegando o meiota Eu vou passando a buceta e o jogador Espegando o meiota Eu vou passando a buceta e o madruga Espegando o meiota Eu vou passando a buceta e o malvadão Espegando o meiota Eu vou passando a buceta e o vg Espegando o meiota Eu vou passando a buceta e o do roda Espegando o meiota Eu vou passando a buceta e o mano dava Espegando o meiota Eu vou passando a buceta e o mano pânico Espegando o meiota Eu vou passando a buceta e o leite tá entregando minhota Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Os diferentes novos moços Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Tua bucetinha Temida, sua xerequinha temida, sua xerequinha temida, sua xerequinha temida Os novinhos da Arabel Os novinhos da Arabel Os novinhos da Arabel Os novinhos da Arabel Valeu parceiro de óculos, tamo junto, meu faixa preta, vambora, vem! O do tricolor tá entupido e o menorzinho se amarra No pé da roda a mina reta tá congestionada Engarrafamento de buceta na Arábia Engarrafamento de buceta na Arábia Parou na posição, olhou pra trás, tomou sarrada Parou na posição, olhou pra trás, tomou sarrada Engarrafamento de buceta na Arábia Engarrafamento de buceta na Arábia Engarrafamento de buceta na Arábia Vem para a Arábia Vem para a Arábia Vem para a Arábia Vem para a Arábia Vem todo domingo pro Barão da Rela Saudita Vem chegando, vambora, vem! Vem para a Arábia Vem para a Arábia Vem para a Arábia Vem para a Arábia Parou na posição, olhou pra trás, tomou sarrada Vem para a posição, olhou pra trás, tomou sarrada Engarrafamento de buceta na Arábia Engarrafamento de buceta na Arábia Ela me faz de cavalo, volta por cima e me dá um setado Só cavalgada Só cavalgada Só cavalgada Só cavalgada Só cavalgada Senta no pau Desce na minha piroca Faça uma sede com a bunda Passa a chota, passa o cu Passa a chota, passa o cu Pau na chota Pau no cu é pau na chota Esse é o podcast 008 do Bailão da Arábia, então vai tomar Arreganha, 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 que agora vai peru E vai te enfiar o peru Eu vou deixar tua buceta Soca soca na buceta Ela me faz de cavalo, volta por cima e me dá um setado Ela me faz de cavalo, volta por cima e me dá um setado Hoje tu vai se envolver no puteiro da Arábia Vem foder, vem foder, na vinhada se sabe Hoje tu vai sentar, pra tropa do androide Vem foder, vem foder, na vinhada no sapatinho Hoje tu vai sentar, pra tropa do novinho Eu vou te jogar leitinho 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 Vai chupar minha buceta Vai chupar minha buceta Vai chupar minha buceta Vai chupar minha buceta Votapica, tira-pica Votapica, tira-pica O Virânio 3D É uma pargada Jajajajajaja Até eu t вс Ota Xaracadela jazz Xaracadela jazz Quer te machuca Vem na sampanagem Vem na sampanagem Vem novinha, safadinha Olha que delícia Olha que delícia Olha que delícia Olha que delícia Na Arábia Na Arábia Na Arábia Na Arábia Na Arábia Na Arábia Na base do J.R. Valeu MC novinha, safadinha, safadinha, vamos morrer Rola baile, hoje o pai tá descontrolado E as piranhas jogando e hoje eu vou tacar o pau Depois essas santinhas dizem que o bonde é mau Bucetado, é bucetado, é bucetado, é bucetado, é bucetado, é bucetado, é bucetado Solta o beatzinho do J.R. Vem, vem piranha, J.R. tá sem dó Todas as piranha, bucetada no menor Vem, vem, vem piranha, J.R. tá sem dó Todas as piranha, bucetada no menor Vem, vem, vem piranha, que o novinho tá sem dó Todas as piranha, bucetada no menor Vem, vem, vem piranha, que o androide tá sem dó Todas as piranha, bucetada no menor Senta na bola de pelo Senta no piruto Vai por cima, mas certo encaixa Canta, aprende e relaxa Vai por cima, mas certo encaixa Não me chore de novinha Porque eu sou safadinha Não me chore de novinha Porque eu sou safadinha Na aralinha Na aralinha Na aralinha Na aralinha Na aralinha Vamos ver a sal, rapaziada Esse é o podcast 008 do Balão da Arábia Lembrando pra vocês também Pra seguir lá no Twitter, valeu Perdi outro Twitter, agora eu fiz um novo, valeu Arroba DJJRDMG2 Segue lá e aquelas crocâncias pra vocês ficarem por dentro O que acontece no Baile da Arábia Saudita E no Bailão de Bagdá Falou no Baile da Alagoinha, valeu Então vamos nessa Pouco papo e muita música Valeu parceiro do Bronx Essa tá fora, vamo ora, vem Vem pra mangueirinha Vem pra mangueirinha Vem pra mangueirinha Os diferentes não podem ficar perto dos iguais Lá na barzinha das dólar, vou comer tua bucetinha Vem pra mangueirinha Vem pra mangueirinha Piranha gostosinha Vem mal intencionada pra dar a chota pros cria Das novinha, das novinha Chegou o momento Hora de sentar Hora de sentar Ela sentou na minha piroca Sentou, sentou na piroca Encaixando, encaixando, encaixando Encaixando, encaixando, encaixando Vem sentando na minha vara Leme, geme, 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 geme Só essa vara Vem sentando na minha vara Vamo nessa vara É o Tropa do Sapo Tropa do BT Essa aqui também tá foda, vela Só ritmo de maluco Vambora, vem Tropa do Sapo Quadrilha do Sapo Tropa do Sapo Quadrilha do Sapo Nós vai te levar pra base Nós vai comer tua buceta Essa é a Tropa do Sapo O menor é faixa preta Nós vai te drogar de luz Deixa tua chota vermelha 700 por minuto Seu clamor na tua buceta 700 por minuto Betри é só cara Tua buceta Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Eu sou piranha, eu sou safada Por novinho Eu sou parada Vem me dar uma perocada Vem me dar uma perocada Toma piroca com força Toma piroca com força Ai, linda! Tropa do BX, é tropa do fiel, pediu engraçado, vambora! Coisinha agora, só a gente pro Lagoinha, vambora! Só aquelas sequências e tirar de dentro, vambora, vambora! Tropa do Buchecha, tropa do Buchecha, tropa do Buchecha, tropa do Buchecha, dentro de quatro paletes, ela fica safadona, vai! Tropa do Buchecha, entropa a cela de lança, vai! Tropa do Chefinho, entropa a cela de lança, vai! Mano bate foto, entropa a cela de lança, vai! Mano da doce, entropa a cela de lança, vai! Mano de velho, saudade, você tem o nosso parceiro de velho, vambora! Mano piloto, entropa a cela de lança, vai! Mano diferenciado, ô piloto desgraçado, rei dela! Hoje eu quero transar, hoje eu quero transar! Quero uma novinha que tá disposta pra dar, hoje eu quero transar! Esse coentro é desgraçado, vamos lá! Valeu o famoso atropa da Alagoinha, tamo junto! Fa lá! Peço, 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 peço... Trava do bochecha, então peça ela de lança, vai Trava bonitazinho, vai tomando, vai tomando Trava do chefinho, então peça ela de lança, vai Trava do chefinho, então peça ela de lança Valeu MC Anif, tamo junto, essa aqui também é foda Essa é a tropa do bochecha, vai empurrar na tua xereca Cagro aqui de roupa, nós vai empurrando nela Essa é a tropa do bochecha, vai empurrar na tua xereca Cagre do, Cagre do, Cagre do, Cagre do, Cagre do Trava, 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 trava Valeu o parceiro de Reginho, tamo junto, valeu o parceiro de Jenei do Santuário, tô de graça Valeu o DJ da Lagunha, DJ, que quiser Valeu o parceiro de Fabinho, tamo junto Dar no final, gente tem que dar errado S9, com a X novinha, com a X novinha Só no quartinho, ela tá botadinha, rapa, apertadinha, rapa, apertadinha, rapa Só no quartinho, não Por fim, eu quiser mal, vou na boceta, pretadinhas Por fim, eu quiser mal, vou na boceta, pretadinhas Me botar, me botar, me botar Me botar, me botar Leve, breve, sete, mixando no da Lagunha, valeu? Tu apim, botar de quatro, vem me machucar Machucar, tabuceta, machucar, tabuceta Faxa pra cadar bichas Foda seu gostoso Vai bichas, bichas Foda seu gostoso Foda, 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 foda Foda, 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 foda Os cria da Lagoinha gosta muito dessa e do corte 8 gosta muito dessa Essa aqui é fora vambora Tu tu não conhece a Lagoinha hoje tu vai conhecer Tu não conhece Bagdad hoje tu vai conhecer Vambora, beijo No beco do amor o Regim vai te comer Vai no beco do amor Valeu crepe da hora tomo junto Vamo nem, beijo Lá no beco do amor, o filha vai te comer Lá no beco do amor, o divano vai te comer Lá no beco do amor, o filha vai te comer Lá no beco do amor, o novin vai te comer Lá no beco do amor, o malazinho vai te comer Lá no beco do amor, o russo vai te comer Lá no beco do amor, da toquinha vai te comer Eu vou dar a ruceta pra tropa de Bagdad Eu vou dar a ruceta Eu vou dar a ruceta E ela se envolve porque hoje tem party Sabe quer acessar, já até me mandou mensagem Ela aprontou no pé do burro e subiu no mototax Valeu a pena a viagem, nós deixa ela à vontade Geralta Max sem stress, quando a nem passou da principal Boile da Arábia hoje tá fluindo normal E eu vou espirrando lança, cheio de piranha Quando me vem de glocada, não vem a jogar na cara sentando E eu vou espirrando lança, cheio de piranha Quando me vem de glocada, não vem a jogar na cara sentando Ponga a buscina trabora, ponga a buscina trabora, ponga a buscina trabora Ai caralho, muita música larada Bota, 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 b Hoje eu acabo com a Mardela Hoje eu te falo que vai dar merda O androide e o novinho vai acabar com a Mardela Vamos lá pro cativeiro Vamos lá pro cativeiro Toma cachorro Toma cachorro Toma cachorro Hoje eu acabo com a Mardela Hoje eu acabo com a Mardela Na Arábia, tô vendo o que vai dar merda Hoje eu acabo com a Mardela Hoje na mangueirinha, tô vendo o que vai dar merda Aqui é 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 Valeu meu parceiro, nem do di que tamo junto Vé dar-se aqui também tá fora, também tá parando Tô na baixada, vambora Tropa do novinho Salutado novinho Tropa do novinho Oi, essa é a trova do robô Ela quer o J3 porque ele é arabiano Ela quer o novinho, porque ele é arabiano Ela quer o robô, porque ele é arabiano Vai fode, custa com a bala do comando Vai fode, custa com a bala do comando A joga dela piscando, meu menor passando Vai fode, custa com a bala do comando Ela quer o jogador, porque ele é arabiano Ela quer o CP, porque ele é arabiano Ela quer o menor jovem, porque ele é arabiano Vai fode, custa com a bala do comando Vai fode, custa com a bala do comando Ela quer o moreno, porque ele é arabiano Ela quer o Narvadão, porque ele arabiano Ela quer o Manuseu Jaios, vem com o Jarari Vem com o Zarabi, não tem DJ Cabala do comando, vai e pode Cuida Cabala do comando Ela quer o Revoltado, porque ele arabiano Ela quer o IBGE, porque ele arabiano Ela quer o Sandrinho, porque ele arabiano Vai, pode Cuida Cabala do comando, vai e pode Cuida Cabala do comando A J dela piscar com a Doberman passando Olhou a chacadela, piscatoutou, viu minha mão passando buracan relational. Sou por com muita força? Saca, saca, saca-taca! Tem uns cara que ta foda só comendo paniquete Aqui na Arábia essa é a tropa do Derect Menos jovem o queijo de queijo, aranjinho, sassá Se ele pega essa piranha eles vão atravessar Mano zero e o mosquitim Mano zero e o playboy Mano jota e o paizão Essa tropa aqui é nóis Então vai, vai piranha, vem jogar, vai, vai Então vai, vem piranha, vem jogar Viva a tropa do Derect 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 Eles vão te machucar Vem, vem jogar, chora no baile da Arábia Vai sentando no baile da Arábia Sentando, 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 vem senta, senta Vem, vem, vem Caralho eles tão chegando, eles tão no baile já Eles tão chegando Essa tropa é um perigo, então vambora, vambora Essa aqui também para tudo no complexo, não toca lá, não tem jeito, vambora Tá safada, tá safada, tá safada, tá safada Todo domingão é o ninho da safada Começa no tricolor e termina na arábia No pole da manguerinha, que ela vai descer com a puta Vai, 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 vai Tenta pros traficantes Tenta pros traficantes Tenta na piroca, tenta na piroca, tenta na piroca, tenta na piroca Vem sem plano, vem sem plano, vem sem plano, vem sem plano, vem sem plano Tenta na piroca da pôs faixas do paizão Tenta na piroca, tenta na piroca, tenta na piroca Bebe, raiva, safada, se você nunca sentou Bebe, raiva, safada, vem pra cá, tu vai sentado Tua tela, tela, tela E aí, rapaziadinha, vou ter que acabar por aqui porque Senão não vai dar pra botar o podcast na parada no seu de clube Valeu, rapaziadinha, então comenta aí e dá aquela curtida, valeu? Vamos nessa, aquelas crocâncias, até hoje Tchau Tchau